Você é a tropa dos looks, sucesso com a mulherada É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Ué, tu tá ligado, meu pau tá querendo Na fia, só falo, sentado de toda Vou te socando, botando, socando Vou te socando, botando, socando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botando Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Você grita rindo, que eu vou te botando Socando, botando, socando, socando Você grita rindo, que eu vou te botando Você grita rindo, que eu vou te botando Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Vai ser ligado Ué, tu tá ligado, meu pau tá querendo Na fia, só falo, sentado de toda Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botando Você grita rindo, que eu vou te botando Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Você grita rindo, que eu vou te botando Você grita rindo, que eu vou te botando Tá ligado, tá ligado, tá ligado Ticen, tá ligado, tá ligado Ticen, tá ligado, tá ligado Ticen, vai te ligado Ticen Esse atopado esflux Ticen 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 Ticen